Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente. Eu sou a Mari aqui do canal Marisol de Tudo um Pouco e hoje eu estarei preparando uma deliciosa receita super fácil, tá? Que é uma sobremesa muito gostosa, tá? Hoje eu vou estar fazendo um pavê de iogurte grego, gente. É uma receita super fácil, tá? Que não tem como errar e não fica enjoativa, tá? Com sabor enjoativo. Para esse meu pavê grego eu vou estar precisando de duas barras de chocolate ao leite, uma caixinha de creme de leite, aproximadamente dois pacotes de bolacha de maisena. Eu tenho aqui duas embalagens de iogurte grego, esse aqui é no sabor de mel. Se você não quiser usar o grego, pode estar usando outro iogurte que tem uma consistência boa. Tem iogurte de coco que fica uma delícia. Essa embalagem aqui é de 500 ml. Pode ser que eu não precise de tudo. O que sobrar aqui os meninos comem, tá? Então, por onde começar a preparar aqui essa delícia? Primeiro, gente, eu vou retirar aqui o iogurte dessa embalagem e colocar em outro recipiente, tá bom? Pronto, eu coloquei uma embalagem só do grego, tá? Aí esqueci de falar, a gente vai colocar também um pouco de leite condensado, tá? Vamos misturar aqui. Vou tentar fazer com uma embalagem só de 500 gramas, mas se não der, eu vou estar usando a outra mistura também, tá? A gente vai misturar muito bem aqui o nosso leite condensado. Eu quero que fique aquela sobremesa saborosa, mas não enjoativa, né? Eu vou dar o ponto certinho aqui, aí depois eu volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, eu coloquei aproximadamente 3 colheres de sopa de leite condensado, tá? Eu usei apenas uma embalagem do grego, mas se precisar, eu vou usar outra também, fazer o mesmo processo. Agora eu vou derreter aqui e fazer a minha ganache, tá, gente? Vou quebrar esse chocolate aqui, vou fazer no fogão e depois que tiver derretido, eu coloco o creme de leite e misturo tudo. Então, já vou voltar com a ganache pronta. Então, eu já preparei aqui a minha ganache, tá? Aqui eu tenho a minha travessa que eu vou estar montando o pavê e aqui eu tenho uma embalagem de 500 gramas de grego com aproximadamente 3 colheres de sopa de leite condensado, mas pode ser que eu vá precisar do outro pote, tá? Vamos lá, então. Agora vamos montar aqui o nosso pavê. Tenho aqui a bolacha de maisena. Eu não vou estar molhando a bolacha. Fica a gosto, só se você quiser. Então, vamos lá. Eu começo colocando um pouco da camada aqui desse creme no fundo da minha travessa ou do refratário, ok? Então, vamos lá. Bom, eu não coloco o leite condensado de uma vez porque o grego já é doce. Eu coloquei mais só para deixar um pouquinho mais doce. Se você não gostar de muito doce, coloque só o grego, sem nada, tá? Não coloque nada de leite condensado porque você já está colocando, você vai estar colocando no final a ganache. Então, já está de bom tamanho para quem não gosta de muito doce. Olha, eu forrei aqui, agora eu vou acertar aqui. Deixar bem certinho aqui o fundo, né, João? Aham. Ah! E vamos forrar com a nossa bolacha aqui de maisena. Isso aí não, tá? É um biscoito. Ah, é um biscoito? O João falou que não é bolacha, que é um biscoito, viu, gente? É biscoito de maisena. Ah, tá. Fiquei aqui as bolachas de maisena, o biscoito, como diz o João. E eu vou precisar sim, gente, da outra embalagem do grego. Esse grego aqui, eu comprei porque ele estava, os dois estavam saindo no preço de um, viu? É, Catrinha. Por isso que eu comprei. Minha mulher é uma chefe de cozinheira. Até que eu vou não cozinhar coisas. Eu sei cozinhar, João? Aham. Ah! A seleção... Então, gente, você pode estar usando também aquele iogurte de coco, ele é super consistente, ele é bem gostoso. E ele é bem desgosto, que gostoso. Se o João deixar eu explicar, né, que vai ficar mais fácil pra você entender. É não, João? É. Ah. A gente... A mamãe já botou isso... Mãe, só botar um pouquinho pra ficar. Ó, aqui tem... Eu vou, daqui a pouco, eu coloco o João pra fazer a receita aqui, viu, gente? É, que eu vou ser... Mãe, eu vou ser o jurado, tá bom? Isso, ele vai ser o meu jurado. É. Vai. Esse jurado aqui fala até pelos cotovelos, gente. Olha, eu vou precisar, sim, da outra embalagem do grego. Vou fazer a mesma coisa. E eu trai mesmo. Então, o leite condensado, gente, é opcional. Se você não gosta de muito doce, como eu falei anteriormente, coloque só o grego ou o iogurte da sua preferência. Desde que seja um iogurte com a consistência, assim, boa. Ok? A minha mãe tem uma cola de chocolate. Ai, meu pai. Então, agora eu vou preparar aqui a outra embalagem do grego. Eu vou misturar com mais três colheres de leite condensado. E é a gosto, porque você pode estar provando pra ver como é que tá o ponto do doce do seu grego. Ok? Pronto. Eu coloquei a outra embalagem aqui. Vou colocar aqui uma quantidade de leite condensado, tá? E vou misturar. Isso fica tão legal, gente. Fica super gostoso. Olha só, gente. Então, resumindo aqui, eu usei para as duas embalagens mais da metade, tá? Do leite condensado. Mas, para não ficar muito difícil para vocês entenderem, você pode colocar as duas embalagens no recipiente e colocar mais da metade do leite condensado. Ou pode colocar a caixinha completa, se assim preferir. Ou se não quiser colocar leite condensado, use só o iogurte. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa receita. Então, na segunda camada do grego, agora eu vou colocar novamente a bolacha de maisena, tá? E vou fazer isso aqui até chegar à parte de colocar a nossa ganache aqui por cima. Olha, cheguei na última camada aqui do meu creme branco para estar colocando também a última camada da bolacha de maisena. Tá bom? Pronto. Coloquei a última camada da bolacha de maisena. Agora vamos para a nossa ganache, tá? Então, a gente está finalizando aqui o nosso pavê grego. E a mamãe está colocando uma calda de chocolate, galerinha. É legal, né, João? É, que é uma calda de chocolate, que ela botou chocolate. Será que isso vai ficar bom, João? Eu acho que sim, é. Hum, será que você vai comer isso aqui? Será? E não sei não, viu? Eu vou comer sim. Lembrando que o nosso próximo pavê aqui vai ser surpresa, né, João? A gente não pode falar agora qual vai ser o tema do nosso pavê aqui. O João vai ajudar, né, João? Aham. Legal, né? Se bem que o João atrapalha mais do que ajuda. Ele está aqui lambendo a vasilha que estava com o creme branco. É que eu adoro creme branco. Olha só, prontinho. Terminei de colocar a ganache aqui por cima. Agora, gente, você pode estar colocando um granulado, tá? Aquele branquinho com preto. Ou aquele preto, que em casa não tem, porque o João no lugar ele come escondido toda vez. E quando eu vou fazer uma sobremesa, que eu procuro, eu não acho. Aí eu vou colocar um pouquinho de coco aqui, mas é opcional, tá, gente? Só pra dar um tchan mais aqui ao nosso pavê grego. Né, João Miguel? Formiga. Então, gente, agora isso aqui vai pra geladeira, vai ficar 4 a 5 horas, tá? Aí depois eu vou estar voltando aqui pra estar servindo, pra estar mostrando pra vocês como é que fica o nosso pavê grego, tá? Então, até daqui a pouco. O João Miguel não quer deixar eu falar hoje? Eu vou deixar sim. Tá bom. Então, daqui a pouco a gente volta, ok? Voltando aqui, o meu pavê já está prontinho depois de 4 horas, tá, gente? Agora eu vou tirar aqui um pedaço pra mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Eu vou tentar tirar um pedaço bem legal. Opa. Vamos lá. Olha só. Olha como ficou legal esse pavê. Vou colocar aqui no prato pra mostrar melhor pra vocês. Olha só, gente, como ficou bonito aqui esse pedaço aqui do meu pavê. Ele fica super consistente, tá? Eu vou tirar um pedacinho aqui melhor pra mostrar pra vocês. E lembrando que é uma receita super fácil de fazer. Não dá muito trabalho. Vamos ver aqui. Olha. Olha isso, gente. Olha isso. Que legal. E olha aqui o pavê aqui praticamente inteiro. Fica desse jeitinho aqui. Fica muito saboroso. Mas não fica enjoativo. Lembrando que eu não usei a caixinha completa de leite clodeçado, viu? Olha esse aqui, gente. Que maravilha. Então, fica aí a dica de hoje aqui. Pavê grego com iogurte grego. Se você gostou dessa receita, deixa o seu like. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. E ative o sininho de notificação, que é super importante. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E bom apetite. Agora eu vou ficar aqui saboreando esta delícia. Tchau, tchau, gente.